Música Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. 12 bilhões e 500 milhões de reais vão ser investidos na agropecuária brasileira. Os produtores terão acesso a linhas de financiamento que vão contribuir para custear a safra 2018-2019 e devem beneficiar principalmente as lavouras de soja, milho, arroz, algodão e café. Broa, bolo de fubá e bolo de milho. Com um cafezinho, então, como resistir? Mas para que essas delícias cheguem à nossa mesa, é preciso muita dedicação. As espigas já estão grandes. Isto é sinal de que está perto da época da colheita do milho. Mas os produtores já estão pensando na próxima safra. Esta é a época do ano que eles param para comprar sementes, defensivos, contratar funcionários. Mas haja investimento para tudo isso. O seu Silomar sabe bem disso. A fazenda dele, na zona rural de Rio Verde, em Goiás, tem 280 hectares de terra. No ano passado, ele vendeu 20 mil sacas de milho, 12 mil sacas de soja e 4 mil sacas de feijão. Mas para isso, precisou investir em vários insumos e ter acesso aos créditos bancários. Nós dependemos muito do crédito rural para fomentar o desenvolvimento do agronegócio. O crédito deste ano vai chegar mais rápido para o bolso do seu Silomar e de outros agricultores. O governo federal anunciou nesta terça-feira o custeio antecipado da safra. Com isso, logo no começo do ano, os produtores vão ter acesso a um crédito de 12 bilhões e 500 milhões de reais. Com o valor nas mãos, eles podem planejar as compras e negociar todos os insumos necessários antes do início da safra. Para que o produtor possa ter a condição de uma barganha melhor, de uma posição melhor de compra. E isso já estrutura, então, a nossa safra de 2018 e 2019. Os agricultores pegam um empréstimo no Banco do Brasil por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Cada um pode pegar até 3 milhões de reais. O pagamento do médio produtor é feito com juros de 7,5% ao ano. Para os outros, a taxa é de 8,5%. E o financiamento pode ser feito pelo celular. Através do app do Banco do Brasil, ele pode fazer a contratação do seu custeio, sem necessariamente ir até a agência, na comodidade do seu lar, na comodidade da sua fazenda, do seu escritório. Em dois minutos, ele faz a contratação do seu custeio através de um smartphone. No ano passado, o banco liberou 10 bilhões de reais em 29 mil contratos de custeio antecipado. Todo esse investimento tem rendido para o país. Foram 240 milhões de toneladas de grãos produzidos, segundo o IBGE. Este ano, a safra também será recorde, talvez podendo ultrapassar estes valores e estes dados que nós acabamos de anunciar. E não foi sem razão que nós tivemos também um expressivo crescimento de nossas exportações agrícolas, cerca de 17%. Aliás, isto proporcionou um saldo histórico em nossa balança comercial de cerca de 67 bilhões de dólares. Para o seu Silomar, ter acesso a esse crédito mais cedo é garantia de mais produtos, mais funcionários contratados e mais tecnologia na produção. A gente tem investido também na área da irrigação, tem investido em equipamentos. Então, são as linhas de crédito que ajudam muito o desenvolvimento do agronegócio. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou o evento realizado em Rio Verde, Goiás, para anúncio da verba de pré-custeio da safra. O presidente destacou os 12 bilhões de reais que vão ser liberados em crédito aos agricultores com juros mais acessíveis. De acordo com o presidente, o dinheiro vai ajudar a aumentar a produção e também é um reconhecimento à contribuição da agricultura para a economia do país. O presidente Temer disse ainda que o Brasil tem muito a comemorar com o desempenho da agricultura no ano passado e citou a safra recorde de mais de 240 milhões de toneladas em grãos. O crescimento de 17% nas explotações agrícolas e saldo da produção na balança comercial de 67 bilhões de dólares. Mais 3.200 pessoas receberam as chaves da casa própria. São moradores dos 800 apartamentos do residencial Vila Carioca, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O ministro Moreira Franco participou da entrega das moradias que fazem parte do programa Agora é Avançar. A iniciativa do governo retomou e vai entregar mais de 7 mil obras que estavam inacabadas em todo o país até o final deste ano. Ele vai fazer como estamos fazendo aqui, pelo Brasil afora, vai realizar a entrega de vários empreendimentos. Na área da habitação, na área do saneamento, na área elétrica, na área de petróleo, enfim, todas as áreas para que nós possamos gerar empregos. O objetivo, além da melhora, é sobretudo a geração de emprego. Leonardo Pisciani participou ao vivo do programa Por Dentro do Governo aqui da TVNBR. Em 2018, o Ministério vai receber R$ 1 bilhão de orçamento para desenvolver ações ligadas ao esporte. E o ministro afirmou que, além de buscar parcerias privadas para desenvolver ainda mais os nossos atletas, o governo vai investir em esportes não tradicionais e trabalhar na melhoria da gestão esportiva. 7 mil atletas hoje recebem ajuda financeira do governo para treinar e investir na carreira esportiva. É o Bolsa Atleta, um auxílio que pode chegar a R$ 15 mil por mês. Em 2018, o governo federal deve investir cerca de R$ 120 milhões no programa, verba que faz parte de um investimento ainda maior, de R$ 1 bilhão para todas as ações ligadas ao esporte. E o ministro do esporte, Leonardo Pisciani, esteve aqui nos estúdios da NBR para responder perguntas de radialistas de todo o país sobre assuntos como o Bolsa Atleta, legado das Olimpíadas, governança no esporte e jogos olímpicos de inverno. Na área social, nós reiniciamos os investimentos no esporte educacional e no esporte de inclusão social, renovamos o programa Segundo Tempo, renovamos o programa de esporte e lazer nas cidades e lançamos o programa Brincando com Esporte, que é um programa voltado para crianças. Ações do ministério em 2017, como pente fino no Bolsa Atleta, fizeram voltar aos cofres públicos quase R$ 13 milhões. O Bolsa Atleta, que será objeto de uma revisão, um programa que tem 13 anos, que teve uma revisão há 7 anos atrás e está no momento de se reaperfeiçoar novamente. A novidade agora é que o governo está investindo em esportes pouco tradicionais no país. Nove atletas vão integrar a delegação brasileira, que participa dos Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecem este ano na Coreia do Sul. E a expectativa por aqui está bem grande. Eles estarão representando o nosso país e a classificação deles e as vitórias que eles conquistarem. E não necessariamente a conquista de medalhas, mas o seu esforço, a sua participação, a sua determinação nessa edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, serão certamente motivo de orgulho para o Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.